Bom dia, galera! E muito bem-vindos a mais um Plano de Artista. Hoje a gente vai conversar com o meu amigo Pernambucano, Bruno Villela. E pra quem já sabe, pra quem não sabe o Plano de Artistas, é uma série aqui em que eu entrevisto outros artistas, eles contam um pouco da trajetória deles e vocês podem fazer perguntas à vontade, porque, na verdade, é uma conversa entre todos nós, né? Então, se você quiser fazer uma pergunta pra eu não me perder, aqui nos comentários você manda aqui na caixinha de pergunta. É uma caixinha que tem uma interrogação assim, caixinha de pergunta, né? Então, vocês mandam aqui. Deixa eu ver. O Márcio já entrou aqui, mas o Bruno eu ainda não vi. Então, deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu chamar o Bruno. Acho que tem como. Como é que eu faço aqui? Calma aí, gente. Porque esse momento... Pronto. Entramos. Nesse momento, quem já conhece o trabalho do Bruno... Não sei quem já conhece o Bruno, quem já conhece o trabalho do Bruno... O Bruno tem uma trajetória... Bom, eu vou deixar ele se apresentar pra gente... Pra eu não sair falando demais. Depois, essa entrevista fica gravada e vocês todos têm acesso a ela. Bom dia, gente! Bom dia! Como vocês estão? E deixa eu chamar o Bruno aqui que chegou. É sempre... Essa horinha de entrar... Bom dia! Essa horinha de entrar, o convidado sempre é um pouquinho, assim, estranho, né? Bom dia, amigo! Olá! Oi, Adriana! Beleza? Tudo bom? Como estamos? Você está ao contrário, você sabe? É que eu tenho que virar aqui... Ah, tá bom! Agora eu estou sem o áudio? Não, você está com o áudio! Você não está me ouvindo? Ai, meu Deus! A gente tem esse... Esse problema aqui. Agora rolou. Foi? Rolou? Rolou. Eu acho que a gente está tendo um problema de conexão mesmo, não é de áudio. Deixa eu até me afastar aqui, pra ver se o negócio fica... Foi? Aqui está bom agora. Ah, conseguimos! Você está me ouvindo, velho? Aê! Estou sim, super bem. Tudo bom, querida? Ah, que bom! Beleza? Que prazer de ter aqui, que delícia! Bem-vindo! Pois é, a gente adiou muito, né? Essa live. Pois é, eu fui fugir, mas agora eu estou aqui. Sem problema, é assim mesmo. Tudo na sua hora. É o meu PCC de Fono, pra fechar o ano. Maravilhoso. Sério? Com certeza. Vou agradecer muito a Fono depois. É, isso. Maíra. Maíra. Então, se Maíra estiver aqui entre nós, muito obrigada, Maíra. Já, já ela entra. Eu e todos os artistas agradecem, né? Amigo, vamos lá. Eu vou começar. Vamos fazer. Eu acho que, pra começar, você começa a se apresentar mesmo. Eu não vou fazer isso. Você se apresente. Você conte a sua história. Começa. Espera aí. Ih, caiu. Vamos ver se eu consigo. João, eu já falei que eu vou te puxar pra dentro da live. Gente, vocês veem o Bruno? Ó, Carol, é aí. Acho que o Bruno... Foi? Você tá ouvindo bem? Tô. Vou trocar o fone. É que você não viu. Sabe quem entrou agora? Pronto. Olha agora. Vê se funciona agora. Tá bom. Tá bom. Funciona agora? Funciona pra você. Tá bom? Agora tá bom. Agora vai, hein? Agora vai. Vamos lá. Você viu quem entrou? Desculpa aí. Você viu quem entrou aqui? Não, quem? Carol. Ah, Carol Godoy. Que legal. E aí, professora? Tudo bom? Você está importante pra eu estar aqui, né, Carol? Poxa, é muito legal. Carioca já agora. Carioca. Quase carioca, né? Vamos passar. Virou carioca, é. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bruno Vilela. Eu sou de Recife. Eu tenho 45 anos. Eu trabalho com pintura, assim, profissionalmente desde os 18. Aos 17 anos eu saí da escola, do ensino médio, terceiro ano, né? Abandonei. Aí fui grafitar. Depois de um ano eu prestei vestíbulo lá pra artes visuais na UFPE. Passei, eu fui o vigésimo nono. Só tinham 30 vagas. Então, assim, foi... Enfim, passei na portinha do cachorro ali, né? Sempre fui um aluno. Ensino médio e tal. E na faculdade, né? Eu me encontrei, né? E fiz de 98 a 2000. Sendo que de 97 a... De 96 a 98, né? Antes da Federal, fiz um ano de desenho de observação. Na escola de extensão... Na escola de belas artes. No curso de extensão. E depois eu fiz um ano de pintura, né? Então, quando eu entrei na Federal, de 96 a 98, eu já grafitava bastante pela rua, show, eventos, réveillon, boate e tal. Já fiz um ano de desenho e um ano de pintura. Quando eu entrei na Federal, então, eu tinha já uma bagagem. Aí, em 2000, eu conheci um professor japonês, que é um grande mestre de pintura, de desenho, de anatomia. E ele veio de passagem para Recife. Ele viajou muito o mundo. E ele foi bater lá pela Índia. Ficou lá uns 10 anos. E de lá ele foi até a Hungria e aprendeu lá a técnica de desenho com anatomia do Da Vinci. Que eu desconheço ter aqui no Brasil. Então, aqui tem, assim, algo mais... Mais condensado, principalmente utilizado pelo pessoal do mangá, do cartoon. O que ele aprendeu lá é, sabe, algo mais profundo, né? Então, quando você entra numa Belas Artes na Europa ou na Ásia ou nos Estados Unidos, tem isso aí. Então, o cara veio da Hungria para Recife para ver o carnaval de Olinda. Ia ficar semanas e ficou para dar um ano de aula. E a gente prendeu ele aqui e ele ficou aqui cinco anos. Dos cinco, eu fiquei com ele quatro anos. Naturalmente, abandonei a faculdade. Que foi muito importante porque lá eu conheci muita gente. Pô, hoje o meu melhor amigo de arte é o Rodrigo Braga. E ele entrou em 98 lá, né? Eu e ele. Aí a Juliana Notari também, né? A gente era da... Mesma galera. Dessa turma aí. É, tem uma galera. Enfim, então, é uma formação meio partida, né? Mas que ela foi muito concentrada na pintura e no desenho. Tudo muito clássico. Mas o professor, a partir do segundo ano, ele começou a incentivar muito colagem, interpretação dos grandes clássicos da pintura. Ele incentivava muito. Todo sábado a gente ia assistir algum filme e ele pedia para interpretar. E ele começou a fazer uma relação entre arte e psicanálise. Então, por exemplo, a gente assistia um filme do David Lynch e ele começava a dizer que cada personagem do filme é uma faceta do autor. A pessoa que escreveu aquilo e é o diretor está desmembrando a sua personalidade escondida no seu inconsciente a partir daqueles personagens. Isso foi algo muito importante. Então, quando você vê uma obra de arte que tem uma complexidade muito grande, pronto, quando você vê uma instauração do tunga, uma instauração do tunga, cada personagem, cada elemento, cada objeto que está ali, cada cor, tudo que está ali saiu de algum lugar, que foi da cabeça dele. Então, tem uma complexidade ali que tem um foco, que é essa mente do artista. Entendeu? Então, isso é um pensamento que não existia na faculdade. Então, bom, foi assim, aí, paralelamente, sozinho eu comecei a estudar fotografia a partir de um livro. É o guia do fotógrafo, aí tem agora o novo, que é digital, que é do John Redcoy. Quem quiser aprender a fotografar, se for um a um, é utilizando um equipamento SLR, que tem abertura, profundidade, velocidade, ISO, você aprende a fotografar. Então, ali eu aprendi a fotografar. E aí, para fechar, conceitualmente teve uma professora muito importante, que foi a Maria do Carmonino, também lá na UFPE. E, dois anos aqui, o Moacir Dois Anjos, ele começou a chamar uns curadores de São Paulo para dar cursos de história da arte. Então, uma semana, tinha o Aguinaldo Farias ia falar sobre op-arte. Aí, outra semana, vinha o Paulo Sérgio Duarte falar sobre impressionismo. Aí, isso foi seis semanas. Depois, aconteceu igual, só com história da arte brasileira. Então, foi uma época muito fértil aqui em Recife, anos 90 e 2000. E, no final dos 2000, houve um êxodo enorme, toda a minha geração saiu, pouca gente ficou. E eu fiquei aqui. Então, eu fui pai e comecei a criar um ateliê e percebi que o pintor é igual ao escritor, igual ao alquimista, ao eremita do passado, que está dentro de uma caverna lá. Então, comecei a perceber que era mais interessante eu ficar aqui e conseguir circular a partir de Recife. Aí, eu já emendei outra. Já emendou muita coisa, porque, na verdade, eu quero ir lá atrás para o cinema, porque, agora, você me deu um dado que eu falava assim, até sobre os seus livros. Desse interesse por trazer esses personagens, por essa criação de vários personagens que vai se dar no seu trabalho também. Na pintura. E para os livros também. É isso aí. Então, conte-se um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, como você foi entendendo que o artista, na verdade, o pintor, ele pode ser um escritor, você não só entendeu isso, como você escreveu livros também, de literatura, não é, Mente? Sobre o seu próprio... É, eu escrevi um, assim, eu consegui publicar cinco livros. Recentemente, eu fiz um maior, né? Eu ia até te mandar, mas você está muito longe. Mas eu fiz outro. Mas eu pego depois. Pronto, pronto. Aí, eu fiz um. Em 2016, eu viajei até Portugal e fiz uma aventura de Lisboa até a fronteira com a Espanha, parando. E eu fui convidado por uma instituição para fazer uma residência e fiquei instalado no sótão de um palácio secular. E acontecia, vários aconteceram situações muito interessantes lá. Por exemplo, eu vi sair o verão e chegar o inverno e ficar muito frio ali em cima. E as pessoas da instituição esqueciam que tinha um brasileiro ali e desligavam o palácio inteiro. Aí, assim, para sair, eu precisava descer umas escadarias e andar no corredor escuro muito grande, cheio de estátuas seculares. Era, assim, era muito assustador, sabe? E ele era todo de madeira. Aí, esfriava o chão. Começava a fazer muito barulho, né? E depois, nos 20 dias, perguntando quem está aí, e eu não escutava ninguém, aí eu decidi, ó, eu vou relaxar, conviver com os fantasmas. Ali é que eu passei a diminuir muito o medo dessa relação com a espiritualidade. E voltei, vim para o Brasil, comecei a pintar as paisagens que eu conheci lá, indo até a fronteira com a Espanha dirigindo. Por exemplo, eu subi uma montanha na Galícia, num carrinho, sabe, esse carro, que ele é meio carro, entendeu? Ele é um smart, né? Então, sabe, eu sou, assim, muito grande, ele é muito pequeno, eu sabia, assim. E era muito escuro e, de repente, eu vi, assim, um cenário de... É uma lua muito forte e uns bobos, né, que só tem lá, que tem um chifrão muito grande, assim. Eles tomaram a paisagem, né, aquela iluminação azul, assim. Eu, poxa, gente, eu preciso escrever isso aqui, né? Eu tenho essa mania de contar a história e tal. Enfim, aí, quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a escrever num caderno essas histórias e virou um monstro. Aí, se transformou nesse livro, que é meio autobiográfico, né? É o Joel, que é esse personagem. Depois, eu transformei esse livro num argumento pra cinema. A gente até tentou colocar numa lei de incentivo. Foi super bem pontuado. Mas não passou porque eu tive a ousadia de falar que eu iria dirigir o filme. Aí, o pessoal falou, cara, você não tem currículo nem de festinha de aniversário infantil, cara. Não tem nenhum patati patatá, assim, sabe? No currículo. Então, a gente não tem como dar você a fortuna pra fazer o filme. Não, mas tem o Chinábel, né? Que pintou e fez o escafandro e a borboleta. Fez basquear. Sim, mas ele é multimilionário, você não é. Então, vá filmar a festa de aniversário do seu filho, volteando que vem. Aí, rolou essa frustração aí. Mas, olha, eu quero mostrar que a formação com esse professor me proporcionou desenhar, fotografar, pintar, escrever. Foi, assim, muito rico, sabe? E a pintura vem disso, né? Hoje, eu tô muito mais na pintura. Tô meio afastado, assim, da fotografia. E até produzi uns recentemente, pras últimas exposições. Comecei a fazer escultura também, que é um desdobramento da pintura também. Enfim, é isso. Acho que eu sou um pintor que consegue ir pra vários locais a partir da pintura, sabe? Sei. Agora, você é muito engraçado. Deixa eu só dar uma... Voltar aqui um pouquinho. Porque o Bruno acabou de lançar, na verdade, um livro... Acabou mesmo. O julho do ano passado... Não, foi esse? Foi do ano passado. Ele lançou um box de... Não, esse ano. Esse ano. De fotografias. Não, esse ano. Não, o box de fotografias. O livro... O seu livro é esse ano, mas o box de fotografias foi ano passado, não foi? Ah, foi, foi, foi. É a caixinha. É. Ano passado, ele lançou o box de fotografias. Esse ano, ele lançou o livro. E fez a exposição com as esculturas. E aí, ele tá falando, eu tô afastado da fotografia. Tô afastado. É. É. Verdade. Não, é... Nela, assim, na tela estão aqui em cima uns. São os fantasminhas. Não, esse último livro, A Persistência da Luz, né? Que fui eu e a Clarissa, três anos, né? A gente junto, durante a pandemia. Toda sexta, a gente se reunia pra fazer uma entrevista. Virou 56 horas de entrevista. Aí, a Samanta transcreveu, né? E, a partir disso, a gente criou o livro. E eu pretendia fazer ele em seis meses. Durou três anos. E o orçamento também acompanhou essa virada aí, viu? Então, foi assim, surreal. Aí, na... Em Recife, a gente acabou de fazer um individual. Lançou aqui o livro. Na Garrido, né? E, em São Paulo, lá na Lume, né? A gente fez outro individual e lançou lá também. Então, esse ano foi muito produtivo, né? Eu nem falei às pessoas que eu gaguejo. Vocês vão achar que a ligação está cortando. Que é defeito da sua operadora, do seu aparelho. Ou da sua internet. Que, durante essa live, eu desligo aqui o modem mental. Assim, ó. Eu desligo o modem. Dez segundos. Aí, ligo de novo. Volto a funcionar. Esqueci de falar isso. Não. Porque tem gente que acha que eu estou gaguejando porque eu estou nervoso, né? Mas é uma deficiência neurológica. Da fluência e tal. Aí, eu estou meio militando em favor disso. Muita gente que gagueja, não fala, não vai pedir nem informação pela rua, né? E eu estou conseguindo vencer isso com a minha fone e tal. É bom falar. Você está ótimo falando. Ninguém está nem reparando. Não, não. Jamais. É. Mas vamos lá. Eu vou voltar. Vamos voltar um pouquinho. Então, assim, dentro, exatamente, você, a gente falou, vários artistas de Pernambuco na época. Vamos lembrar que nos anos 80, nos anos 90, teve um auge da pintura no Brasil, né, gente? Teve uma coisa de vontade de pintar. E muitos artistas pernambucanos... Geração 80. Geração 80. Saem, então, de Pernambuco, assim, para ir para São Paulo, Rio, São Paulo, mais São Paulo. Mas, assim, porque o mercado se concentra ali. E você continua em Pernambuco, tem filho e tudo, mas continua circulando nesse mercado. Circulou muito bem, até. Então, inicialmente, voltando, qual era a sua expectativa como artista? Olha, lá no comecinho, entre fazer design gráfico e grafitar, a minha maior expectativa era sobreviver só de arte, né? Então, de 96 a 2008, eu fiz, sabe, muita coisa. Pintei camisa, grafitei bastante, né? Fiz, assim, muito design, sabe? Muito web. Que contém arte, mas não é arte. Você está dentro de uma boate, né? Você chegou lá achando que o local era o aeroporto de Maceió. Aí você passa com a van na frente do aeroporto de Maceió. Ele está muito longe. Aí você... Gente, o grafite que eu ia fazer, que eu recebi por telefone, não é no aeroporto, não? Não. É no aeroporto. É uma boate no centro de Maceió, que é uma brincadeira com aeroanta. Aí eu cheguei lá, um monte de playboy. Era um espaço de pargode nos anos 90. Era uma época que eu só escutava metal. Era no quintal dessa boate. Eu tinha que pintar um painel de 30 por 12 metros, pendurado num andaime. Uma praia cheia de porcos. Então, assim... É, tinha o surfista, que era o porquinho, tinha o salva-vidas. Enfim. Então, assim... Eu pensei que eu fosse pintar algo autoral no aeroporto de Maceió. Os turistas vão chegar. Poxa, mãe. Oh, olô. Finalmente. Quem botar o pé no aeroporto de Maceió vai vir um parra, um parra, um parra. O meu é daí para o mundo. Não. Era... Então, assim... Essas situações, se eu ficar contando aqui, eu vou até o fim dessa live. Eles... E design. Então, a expectativa era... Deixar de passar essas situações e apenas fazer o que eu estou a fim. Pintar. Aí, em 2008, eu abandonei completamente. Design. Sabe? Grafite. E comecei a me dedicar integralmente. Pintura, desenho, fotografia, instalação. Enfim. Aí foi muito duro. Foram, assim, uns 5 ou 6 anos de geladeira vazia. E tem que ter muita coragem, né? É. Mas... E... Sim. Não, mas também eu acho que é importante falar isso. Porque no começo, é isso. Você quer viver de arte e você vai... Assim, os corres são sempre válidos. A gente precisa pagar as contas. Então, eu lembro muito que a Sandra Sintos começou fazendo feirinha, gravura e tudo. Até conseguir, de certa forma, ir se sustentando com o próprio trabalho. E fazendo também. E entendendo. Acho que quanto mais repertório de mercado, de entendimento, de como os agentes funcionam, como o sistema funcionam, vai te dando um pouquinho mais de confiança para você conseguir caminhar nisso, né? É... E eu acho que... E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Agora, está todo mundo perguntando quem é o professor japonês. Aqui, o gente... Su... Olha, é só você entrar lá no www.brunovilela.com.br Na minha biografia, você acha ele lá. Tá. Ele não tem muita referência. Ele é um eremita. Ele está lá em Canazawa. No Japão. Para eu me comunicar com ele, conseguir material para colocar nesse livro, né? Nesse meu livro tem um caderno especial só sobre ele, né? Eu comecei a me comunicar com a esposa dele. Mas ele é um pintor importante lá no... No Japão. No Japão, ele pintou um... Ele pintou um dos principais santuários xinto-toístas lá. Assim, lá, o cara dele é um cara importante lá. Mas, sim, voltando ao perrengue de grafitar e fazer design hoje, como é importante eu ter... Como foi importante eu viver isso, né? Então, se eu preciso fazer um projeto de expografia para uma exposição, eu preciso fazer um convite para uma live, para o que for, gente, é muito útil, né? Eu aprendi a fotografar porque eu não tinha dinheiro para contratar alguém, para fotografar. Então, fui fazer o livro. Tinha 25 anos de negativo, 35 milímetros e diapositivo... Oromo, 35 milímetros de alta qualidade, guardado da maneira correta que eu consegui digitalizar no bom scanner e estar nesse livro hoje. Então, e o perrengue de estar em cima de um andame no sol grafitando os porcos é a história do bode na sala. Era tão ruim que hoje está muito bom, cara. Não, você vai ficar oito horas em pé para acabar essa pintura aqui. Todo mundo está no bazinho. Mas, bicho, aí você fica, cara... Sabe, nessa época da função que eu montei um andame. Sabe, hoje... Entendeu? É um luxo. É um luxo. Hoje é? É, chora agora, ri depois. Então, foi uma época, assim, muito corre, muito diversa. E como tinham vários eventos e shows e tal, precisava lidar e tratar comercialmente com muita gente, né? E essas pessoas não são os artistas, né? São os advogados. São os mil pessoas que estão querendo fazer um... Abrir um bazinho, né? Fazer um show, fazer... Pô, grafitei ao vivo no show do Pato Ful, no Natal. Sabe, assim? Muito rolê, assim, aleatório. Eu sei que eu nunca viveria se eu fosse só o cara do ateliê, né? Sim. Mas, de 2008 pra cá, né? Eu sou o cara só do ateliê. Mas, nessa época, ela me ensinou muito. Principalmente a lidar com as pessoas, com o mercado, né? E dar valor a estar aqui dentro, tranquilo. Fazendo, entre aspas, só o que eu tô afirmando. E que não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente, muitas vezes, precisa ceder, conceder, fazer várias concessões, né? Mas é isso. Algumas, né? E a gente sabe também, acho que eu vou chegar lá, mas a gente sabe muito bem que existe essa dificuldade. Muita gente pergunta, né? Assim, ah, é muito difícil entrar no mercado, conseguir se manter no mercado, conseguir curar essa bolha, de certa forma. E eu sempre falo que entrar no mercado é muito fácil. O difícil é permanecer no mercado, né? Com certeza. Isso aí é o mais difícil. E ir criando esses caminhos ou essas estratégias pra que você continue, de certa forma. Porque o mercado, de certa forma, qualquer mercado, não é o mercado da arte, tá, gente? Ele quer, hoje em dia, né? Como a gente vive em 2022, muita novidade. E o mercado, ele vive, o capitalismo vive disso. Então, pra você continuar se renovando o tempo todo, e ainda mais com uma pesquisa de artista, que a gente sabe que é em outro tempo, não é esse tempo rápido e tão... Do mercado. Do mercado, então, eu acho que esses caminhos que são interessantes. E aí você lembra, assim, quando você olhou e falou assim, não, agora eu acho que vai. Eu acho que agora vai. Assim, qual decisão? Olha, eu já vi isso de 2011 pra cá, eu vi isso acontecer algumas vezes. Assim, agora vai, de repente vem algo e, eita, agora não vai. Não é agora. Foi. Aí, não, agora rolou. Aí, vem não sei o que aí. Cara, não vai rolar. Então, é você se distanciar dessa onda e ver que ela não é uma onda, que ela é uma reta, né? Que tá em ascensão. Então, se você continua a trabalhar. Então, acho que o principal é trabalhar diariamente. Se você não tá com paciência nenhuma, você vai pra o ateliê e calar uma hora que seja, entendeu? E fazer grande, pequeno, foto, pintura, desenho, gravura, escultura. Porque isso vai lhe manter motivado. Então, você enjoou de pintar. Pô, você faz agora uma escultura. Você enjoou de fazer escultura. Você faz um pinturão enorme. Tô sem energia pra fazer enorme. Faz pequeno. Então, assim, o maior privilégio que eu tenho é ter me isolado muitos anos, né? A partir de 2011, eu comecei a abrir mais isso. Mas eu aprendi muito pastel, óleo, fotografia. Isso é o principal, né? Isso é a minha base. Então, tem uma hora que você enjoa, não quer mais. Mas aí você enjoa de quê? Enjoei do óleo, paisagem, cheiro de óleo, tal. Pô, eu vou fazer agora o pastel que é muito mais relacionado a uma revelação, de uma projeção, de uma imagem. Tem, sabe, outra onda, entendeu? E a fotografia é a minha salvação de saúde. Então, você tá muito isolado dentro do ateliê. Pronto, eu vou agora fotografar a festa de Emanjá em Salvador. Aí, esse material que eu vou trazer de lá, é o que eu vou usar pra pintar, né? Sendo que ir pra Salvador ficar lá uma semana, pô, é trabalho. Ir pra Chapada Diamantina ficar lá uma semana, é trabalho. E pra Paraíndia ficar lá 40 dias. Ir pra Portugal ficar lá 70 dias. Ir pra Bu... 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 Bonito, que é um local aqui perto, cheio de cachoeira. Também, é. A gente fez um monte de trabalho lá. Então, eu fico numa vibração entre o ateliê e as viagens, né? Quando não tem grana, eu vou pra um local mais perto. E quando não tem grana nenhuma, aí eu vou pesquisar em livro, no cinema. Então, sempre eu tô buscando um projeto diferente pra me sentir motivado. E eu tenho essas ferramentas, né? Pintura, desenho e fotografia. Mais recentemente, a escultura. Eventualmente, eu faço algum objeto, bandeira, cortinas. Enfim, então... Você não se render ao que o mercado espera de você. Mas também tem um outro lado, que é você também não entrar numa auto-sabotagem. E na conversa essa do curador, que veio dizer que você não pode aceitar encomenda e que você tem que aprofundar a sua pesquisa para sempre. Cara, o cara é pós-doutor, professor titular, né? Ganha uma grana legal lá da USP. Fora isso, ele ainda faz freelancer de curadoria de várias instituições. Aí chega pra um artista recém-formado, no Nordeste, afastado do eixo, e fala você não pode fazer nenhuma encomenda, cara. É só a sua pesquisa. Cara, isso é... Isso é muito desumano, sabe? É cruel. É, exatamente. É muito cruel. Meu irmão, é demais. Aí eu falo muito aos jovens aqui, assim, ó. Apareceu uma pessoa, falou, ó. Pô, adorei a tua obra. Eu queria de um tamanho tal, menor, mas, pô, eu queria muito... Eu queria bastante se fosse azul. Aí eu falo, bicho, vê só, tu vai fazer 999, do jeito que tu quer. Faz essa azul e bota comida na tua geladeira. Compra pincel, compra tinte, né? E foi. Cara, você não é herdeiro, porra. É isso. Você tem Recife, Recife é o terceiro mundo do terceiro mundo. O Brasil, terceiro mundo. Aí tem dentro do... Sabe, a gente tá muito afastado. Então, tem que se virar, entendeu? Agora não quer dizer que você vai pegar essa encomenda e botar no seu Instagram ou vai ser a capa do seu livro. Não vai. Não vai. Faz o teu, deixa o curador falar que tá errado. Ó, velho, massa. Tá super errado. Beleza. Entendeu? Quando você for encontrar ele, que ele for fazer uma leitura de portfólio, não mostra esse. Mostra só os outros. Tá entendendo? Gente, é o equilíbrio, pô. Nos Estados Unidos, isso é muito separado, assim. Você tem um... Eu fico dando sempre esse exemplo, mas eu não tenho muita certeza, não. Mas, assim, imagina que a Cindy Sherman ou o Jeff Wall são chamados pra fazer fotografia numa... Eu sei que o Martin Pa faz. Quer dizer, eu acho. Tá. O cara vai lá, faz lá as fotografias, gente. Pronto. Entendeu? É um trabalho extra, não é pesquisa dele. Assim, Cindy Sherman, pelo que eu lembro, no começo... Não precisa. Não, não, não. No começo, ela fazia assim. As pessoas chamavam ela e ela ia mais fazer fotografia. Você faz e não precisa botar no seu livro de carreira. Aquilo financiou o seu livro de carreira, sua viagem. Tá entendendo? Principalmente pra quem trabalha com pintura e que não vai entrar em nenhum edital, né? Não tá rolando. É outra coisa. Entendeu? É por aí. Eu lembro muito de uma vez que a gente vendeu um trabalho e o artista... Era pintura, tinha uns escritos. E aí o cliente falou assim Ah, eu gostei muito dessa pintura, mas eu não gostei desses escritos. E aí eu tinha comentado quase porque a gente tinha pintura levada pra casa. É, muita sacanagem. Aí a gente experimentou na casa da pessoa, tinha feito uma amostra. E aí eu comentei com o artista e ele falou assim O que ele não gostou? O escrito? Eu apago. Aí eu falei, então tá bom. E tá lá sem escrito, entendeu? Na casa do cliente. São coisas que acontecem. É, isso aí eu não faço, mas eu não vou criticar quem vai fazer de maneira... O que eu... Assim, a política aqui é assim... Tem a pintura de paisagem, né? Então, eventualmente eu posso aceitar uma encomenda E a pessoa fica à vontade pra escolher um tamanho, entendeu? Que tenha a ver com os que eu tô fazendo, né? Se ela quiser uma pan pequena assim, muito grande, eu não faço, né? Mas, bom, então, é, entendeu? Algo mais restrito às paisagens que é 5% da minha pesquisa. Mas, assim, eu costumo falar disso porque sempre que tem uma live, sempre que tem uma aula, você tem muito aluno, muita gente que tá começando. Começando e a pergunta sempre é como eu faço pra entrar no mercado. É abrindo, é expandindo o mercado. E você também dá bastante atenção no mercado local. Então, se você ficar o tempo inteiro esperando a Bienal e a SPA, cara, vai dar mal. É, não. Você conhece as pessoas de onde você mora. Veja o que dentro da sua pesquisa tem a possibilidade de vender. E, a partir daquilo, você consegue financiamento pra viagem que você quiser, entendeu? Quero ir até o Himalaia, morar lá e escrever. Pronto. Sente que para aí, né? Você precisa, se você não é herdeiro, se você não é professor titular da USP, você vai ter que fazer outra coisa, gente. Tá entendendo? Então, esse tabu, né? Eu fico falando isso, né? Pra eles não serem enganados. Porque eu fui enganado muitos anos. Eu fui muitos anos enganado, entendeu? Passei muito mal, bastante. Muitos anos por ir nessa história, né? É, eu acho que hoje em dia, com a internet, a gente consegue ser menos... Na nossa época não tinha, né? Essa facilidade de pesquisa, essa facilidade de comunicação com outros atores também. Até pra saber como é que eles estavam fazendo. A gente começa... Agora as pessoas têm mais referências, né? Ou não, né? Porque quando tem tanta informação, aí também tem tantos fake news também. É, fica muito superficial. Mas pra quem quer aprofundar, você acha assim, né? Antes, em Recife, nos anos 90, se eu quisesse ter alguma referência do que era arte contemporânea, eu tinha que ir até uma tal banca de revista em Recife, que lá vendia a revista Bravo. Na revista Bravo, tinha cinco ou seis páginas sobre arte contemporânea, né? Hoje você tem o canal Arte 1, hoje você quer ver uma palestra de qualquer pintor, seu fã, que você é fã, tá lá o cara falando, né? Sei lá, em sueco, você coloca lá, tá a legenda, né? Que é pra um livro, você vai ralar pra achar, mas você acha, o PDF, converte, imprime, você tem o livro, né? Tudo muito mais... E o principal é, na minha época, vinha o curador pra cá. Nossa, todo mundo ia assistir a palestra e no final vamos caçar onde esse cara vai agora. Qual bar ele vai, qual restaurante ele vai. Vamos chegar antes pra sentar junto dele. Sério? Hoje, isso não... Eu convivo muito aqui com... Minha geração saiu, né? De Recife, né? Houve, assim, um êxodo. E eu comecei a conviver muito com os jovens artistas. Então, tem, assim, uma geração enorme aqui de pintores e pintoras, né? Inclusive, aqui dentro do ateliê eu tenho... Dentro do ateliê eu tenho... Travou. Duas assistentes, que é a Marcela Dias e a Laura Pascoal, que são super artistas, né? E elas me proporcionam também conhecer essa geração atual. E tem muita gente pintando, né? E nos anos 90 as pessoas diziam que a pintura morreu pela ressaca da arte conceitual, que chegou atrasada a São Paulo e mais atrasada a Recife. Inclusive, o pessoal que fez o meu livrão aí é a Propaglo. São uns meninos muito legais. Esse pessoal que eu estou falando tem 20 e poucos anos. Eu tenho 45. Veja. E eles estão me ensinando muito, entendeu? Eles que fizeram, entendeu, o livro. Elas que estão aqui dentro do ateliê e têm questões políticas e sociais. Antropológicas, éticas, de certas escolhas que eu vou fazer para pintar, desenhar ou fotografar. Que elas vêm e falam, cara, isso aí, agora não rola. Não faça isso. Por isso, isso e isso. Aí eu, é mesmo, caramba. Sabe? Então, é um privilégio, assim, eu estar aqui só, mas com essa outra galera, entendeu? Aí é muito legal. E é, eventualmente, vem, né? As pessoas estão começando a voltar e tal. Enfim, não sei. Amigo, eu acho que a gente fala muito sobre isso, nós dois, mas a gente não falou sobre isso. E estão perguntando aqui sobre essa coisa que o Bruno acabou de falar, que arte é muito local. A gente fala muito isso, nós dois. E quando ele fala de expandir o mercado, é porque, assim, aqueles colecionadores que todo mundo compra, aqueles colecionadores já compraram tudo que eles tinham que comprar. O que a gente precisa fazer como pessoas que trabalham com arte é cada vez mais trazer mais pessoas para esse mercado e expandir, ampliar esse mercado. Então, a pergunta que estão fazendo aqui, tem algumas perguntas que estão fazendo. Aí, depois, eu quero o nome do pessoal do livro para passar para uns artistas que querem fazer livro. Propágulo. Propágulo. Palavra difícil para quem é gaguejo. Propágulo. Acho que, é, agora, de novo, eu vou atrás deles. Você acha que o artista que mora em uma cidade de 300 mil habitantes, para alcançar o mercado, é preciso ir para os centros urbanos? Olha, eu acredito que nos anos 60, nos anos 50, 70, 50, 60 e 70, sim. Quando a gente passou a ter internet, rede social, isso começou a diminuir muito. Mas, você ficar isolado dentro do seu ateliê também não vai levar nada. Então, eu acredito, assim, que é muito bom você estar num local que tem um custo de vida muito mais baixo, onde a saturação do mercado não existe. Você tem um mercado virgem, né, para ser trabalhado. Você ir para São Paulo, hoje, eu considero uma insanidade. É muito saturado. Então, é igual ao que o Chico Science dizia. Uma antena fincada no mangue e você está projetado para o mundo, gente. Então, você está onde você quiser, podendo ter um conforto melhor, comprando mais material, produzindo. Você vai para São Paulo, você vai morar no quarto e sala, você vai ter que arrumar um emprego para manter aquilo. Você pode ficar no interior, trabalhando, conectado e sempre que der, você vai lá. Você vai a São Paulo, você vai ao Rio, você vai a Lisboa, você vai em outros locais. Então, é muito mais produtivo, principalmente para o pintor. Pintor, escutor e escritor tem que estar dentro do atelismo. Então, outros artistas, o cara vai lá e bota um trabalho tal, que fez uma relação com não sei o que, aquilo estoura pronto. Então, ele fica um ano viajando, todos os eventos e tal, vira uma estrela a partir de um trabalho. Aí, ano que vem, ele faz outro. Eu que queria muito dizer assim, mas o pintor, ele pinta, o escritor escreve. Não tem como. Então, qual é a diferença de você estar trancado numa sala em Nova York ou no sertão aqui? Se tiver correio e internet, não faz diferença, entendeu? É o que eu acho. Com certeza. E tentar comentar o mercado local, que é o que a gente conseguiu fazer bastante aqui em Recife. Bastante. E que vocês estão fazendo muito bem aí. Sim, graças ao Garrido. Exatamente. Não, é... E cada vez mais, assim, essa galera jovem entrando, afim, né? Porque a gente precisa dessa galera jovem também. Porque o que oxigena, né? Eu falei pro dia também. Eu falei assim, gente, a gente já tá velho. Então, a gente precisa da galera jovem pra falar, ó, isso aqui tá acontecendo. Isso aqui, ah, tá bom. Então, vamos lá. Ou... 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 Ou não faz isso. Não faz isso, cara. É muito mal. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. É. Exatamente. É cringe. É cringe. É cringe. Então, assim, aqui funcionou muito bem isso. Nesse aquecimento do mercado local. Então, a galeria já vai completar quatro anos. Não foi ainda para a SPA, entendeu? Mas a gente investiu muito aqui. Não só na galeria, como também nos artistas. Alguns artistas da galeria estão recebendo... Enfim, são... Existe muita ajuda, né? Para se produzir os trabalhos, né? Então, esse final de semana aconteceu a primeira Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco. Gente, eu nem sei disso. Me conta. É porque foi, entendeu? Algo muito pequeno e local e embrionário. Mas a expectativa é que isso vire a Feira de Arte do Nordeste. Então, Fortaleza, Salvador e Recife têm muito potencial, né? É. Muito potencial. Fortaleza acabou também de ter o Festival de Fotografia, né? Que o Tiago está lá, agora voltando. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, acho que Fortaleza e Ceará, né? E Pernambuco realmente tem tudo para vocês fazerem. E Bahia. E Bahia, desculpa. E fazerem isso. Ainda tem quantidade... Juntar os três. Exatamente. Fazer uma feira grande. De galerias que tem aí e pessoas interessadas também em arte. A gente sabe bem que tem uns posicionadores bem bons aí para cima. Aí para cima. Para mim é para baixo agora, né? Porque é... É. Não é... É uma diagonal. Diagonal para baixo. Exato. Diagonal, né? Diagonal. Mas, ô Bruno... Eu estou aqui... Gente, a gente está batendo papo, né? Tem gente fazendo pergunta aqui e eu quero fazer... Bora, vamos. Mas vamos lá. Vamos embora. É. Bruno fala muito sobre os mestres e as referências. Como se sente hoje sendo referência? Como você se sente hoje sendo referência, Bruno Villela? Olha, é uma corrente, né? Então, um vai puxando o outro, não é? Então, é isso. Eles também são referência. Então, eu sempre pintei sem observar essas questões sociais, antropológicas, éticas, que essa geração está muito atenta, né? Então, eles também são mestres, assim, né? Mas é... É bom, né? É... Assim, eu fiquei muito só aqui. Não tem muito professor de pintura, né? Então, eventualmente, eu recebo muita gente, não no ateliê, mas... Me perguntando como faz isso, aquilo. Eu acho isso muito legal. É... É... Eu acho que eu tenho duas perguntas e eu vou... E tem uma galera fazendo pergunta aqui também. Eu tenho as últimas duas perguntas. É... O que que você acha que foi importantíssimo para você tomar, para você conseguir ter a profissão como artista? Você conseguir traçar seu caminho como artista dentro do... Mesmo tudo do eixo sudestino e no Brasil inteiro também. Olha, muita fé, né? Fé... É... Muita fé. Você tem que... Tem que acreditar muito. Porque todo dia vai ter alguém para de... Para fazer você desistir. No começo vai ser seu pai e sua mãe. Depois vão ser os seus amigos. Depois vai ser a sua geladeira vazia. Depois você vai começar a ver várias pessoas viajando no Réveillon e você está dentro do ateliê pintando. Porque em março abriu uma exposição. Então você vai se cansando, se cansando, se cansando. Então você tem que ter muita fé, pô. Agora fé, não é fé em uma entidade, nem em uma religião. Não é fé em você mesmo. Você fala, não, eu acredito que isso vai rolar. E não ser tão radical. Buscar algumas estratégias para conseguir comprar pincel, pastel, tudo que você precisa. Você comer e levar uma vida muito simples e lembrar lá do rap e dos racionais. Chora agora, ri depois. Isso serve para qualquer profissão, gente. E essa pergunta aí, ela vai para engenharia, medicina, direito, marcenaria, Uber. Não tem essa, não. Você tem que ralar muito, fechar o olho, deixar a galera ir para o show, ir para o carnaval. Eu fui muito radical. Hoje eu estou começando a viajar, a sair, mas eu fui muito. E é o que eu tenho a falar, é a minha vivência. Eu acho que o pintor, o escultor e o escritor são eremitas. Trabalham dentro de um ateliê. Não adianta você fazer uma obra, deixar na galeria, achar que a galeria é a fada madrinha que vai resolver todos os seus problemas. Você vai para uma rave, vai voltar depois de um mês e tudo. Não. Abrir uma exposição, você tem que ir lá, chamar as pessoas, trabalhar a exposição. E fazer. E o principal, o que é? Ninguém cresce só. Você está em uma área regida pelos afetos. Porque você fala muito dessas redes. Você, para fazer essas redes, você precisa fazê-las através do afeto. Conversar com as pessoas, ser humilde, ouvir. Enfim, curtir o processo de uma maneira afetiva, abraçando as pessoas. E também, eventualmente, se deixar ser ajudado. E eu falo muito específico de um ateliê, de um pintor, desenhista, que eventualmente trabalha com fotografia. Quem faz arte conceitual já é outro rolê, diferente. Eu estou falando da minha vivência. Que é para estar aqui dentro trabalhando. Quando eu falo muito de redes, e isso é uma das perguntas também que eu vou falar. Porque você fala que você se isolou muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os grupos existem. E grupos importantes, grupos de artistas. Eu estou falando de um grupo específico de WhatsApp. Onde vocês trocam. Onde vocês ajudam. Não se ajudar tanto tecnicamente, mas só segurando ali uma onda. Porque, tipo, todo mundo faz a mesma coisa. Fechou a galeria, velho. E aí, estou ferrado. Porra, cara. Vou te indicar aqui. Faz isso. É uma rede de... É uma rede. Mas... Eu ajudo o outro. O que eu ia falar muito é porque também, se a gente entender. Até pelas nossas próprias referências que você está falando. Pô, vai ver um livro. A gente fala assim de Sherman. Tipo, nada que a gente materializa. Por mais que o discurso, ou nada que a gente materializa, é só nosso, né? Tem tantas, tantas... Quem é que fala? Eu acho que é o Ansel Adams. Que fala que você não tira uma fotografia. Você tira todas as suas experiências. Todas as suas referências. Todos os livros que você entendeu. E aquilo ali também é essa. É igual o médico. Exatamente. Que ele vai lhe receber em cinco minutos. Ele ficou 40 anos, né? Para conseguir fechar aquilo e... É, exatamente. Isso que você está não é isso, é aquilo. Mas o cara passou, assim, uma existência, né? Exatamente. Mas eu ia falar, então, isso das redes. Como é importante, então, também estar no ateliê para produzir. Mas entender também com quem você pode conectar e com quem você pode conversar. E aí, citando o Tunga, que diz que aqui na Terra a gente acha a nossa galera. Então... É, isso. E você ter muito respeito e responsabilidade quando você vai criticar o trabalho de um amigo. Com certeza. Porque muitas vezes você está num dia mau.